E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre os 10 erros mais comuns que eu vejo os concurseiros cometendo e, né, como você pode fazer para não cometê-los. Vamos lá? Erro número 1. Não tirar um tempinho antes de começar a estudar para estudar sobre o estudar. Então é mais ou menos o que você está fazendo aqui hoje. Você está pesquisando em um canal especializado no estudo para concurso público, qual a melhor forma de você estudar. Então, fazendo isso, você vai economizar muito tempo e você provavelmente não vai cometer todos os próximos erros que eu vou mencionar aqui. Se você assistir aos vídeos do meu canal, por exemplo, você vai aprender a melhor forma de avançar pelas disciplinas, o melhor tipo de material para usar, como você pode fazer revisões, se você tem que estudar lei seca se não tem, quando que estuda, como que estuda, como que você coloca as questões nos seus estudos, se você tem que imprimir ou não, se você faz cursinho online ou presencial, enfim. Todas essas orientações e várias outras você encontra aqui e o tempo que você vai gastar nisso, na verdade, vai significar no final muita economia de tempo, tá? Eu fiquei uns 4 meses, mais ou menos, durante a minha preparação estudando completamente errado até eu entender que, na verdade, tinha uma forma melhor de estudar e começar, então, a ir corrigindo as falhas que eu estava cometendo. Você não precisa perder todo esse tempo. Então, tira, às vezes, um dia no final de semana antes de, né, te pôr a mão na massa para aprender sobre aprender. Se você já está no meio da sua jornada e não fez isso também, vale a pena voltar atrás, porque aí você vai conseguir ver coisas que você já pode ir ajustando no seu estudo desde agora. Evo número 2, não ter um bom planejamento. Esse é um dos que eu cometi também. Eu comecei assim, eu estudava o que me dava vontade, então, ai, hoje eu estou afim de estudar comércio internacional, aí eu maratonava, ficava o dia inteiro assistindo videoaula, né? No final, eu já estava até com a pipoca ali, nem prestando atenção mais no que estava acontecendo, mas estava firme, né? Ou, ah, hoje eu estou querendo só contabilidade. Ah, eu não gosto de matemática financeira, aí fica a mesa sem ensinar e por aí vai. Gente, não. Concurso, de certa forma, tem uma matemática ali por trás, então, você tem que dividir as suas horas de forma estratégica. Então, disciplinas de maior peso tem que aparecer mais no seu ciclo, independente, né, se você gosta ou não. Então, as disciplinas novas também aparecem um pouquinho mais, depois você vai diminuindo. Quando você termina uma disciplina, você também diminui um pouquinho a carga horária para acrescentar outras disciplinas e por aí vai. A própria distribuição das matérias ao longo do dia deve ser bem pensada. Então, tenha um bom planejamento. Aqui no canal você encontra também vídeos sobre ciclos de estudos e por aí vai que vão te ajudar nisso. Erro número 3, e provavelmente o pior, não revisar, tá? É o concurseiro Fominha. Concurseiro Fominha. Ele quer acabar com o edital, ele quer fechar o edital, ele quer estudar todos os assuntos de todas as disciplinas, mas, no final das contas, ele não está muito preocupado em aprender, não, sabe por quê? Quem não revisa, infelizmente, não lembra. A gente tem que ter novos contatos e manter contato com aqueles assuntos já estudados. Então, ter um bom método de revisões, ter uma boa estratégia de revisões é essencial para um concurseiro, tá? E por que esse erro é tão comum? Porque, na vida inteira, a gente estudou, por exemplo, para fazer uma prova ali na semana seguinte, né? Uma coisa assim. Então, na faculdade, só cai aquele assunto na prova, aí depois ele nem aparece mais nas demais provas do semestre, por exemplo. Então, a gente não estava preocupado em armazenar uma grande quantidade de conteúdos na cabeça. A gente estava preocupado, não. Aprender isso para fazer a prova amanhã e depois esquecer. Não era assim? No estudo para concurso já é completamente diferente. Você tem que colocar na sua cabeça aquele tanto de conteúdo, né? Montanhas e montanhas de páginas, de tudo quanto é disciplina diferente. Ainda tem que saber detalhe, decorar coisinha, 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 coisinha para fazer uma boa prova. E isso, gente, se a gente não revisitar os conteúdos, se a gente não fizer uma revisão de qualidade, vai dar ruim. Então, aqui no canal também eu tenho vários vídeos sobre revisão que também vão te ajudar com isso, tá? Então, faça revisões, pelo amor de Deus. Erro número 4, não resolver questões. Eu também cometi esse no início dos meus estudos. Também faz parte um pouco do perfil do concurseiro Fominha, né? Mas, às vezes, nem é tanto por maldade, não. A pessoa vai estudando a teoria e aí tem a falsa ilusão de que está aprendendo, né? A gente, às vezes, é assim. A gente lê, a gente entende, fala assim Ah, não, entendi, aprendi, vamos seguir em frente. Vai seguindo, vai seguindo. Às vezes, até faz as revisões teóricas e por aí vai. Mas daquela revisão mais passiva, né? De ficar relendo e tal. Aí a pessoa entende de novo, continua entendendo. Agora vai resolver as questões. Aí a pessoa vai ou direto para uma prova ou resolver um simulado e aí quebra a cara. Por quê? Não estava acostumado a ter que externalizar aquele conhecimento. Não estava acostumado a exercer um julgamento entre as informações apresentadas, né? A pessoa estava só passivamente colocando tudo para dentro, por assim dizer. A resolução de questões, gente, ela é essencial desde o início. Então, acabou sua primeira aula. Cara, antes de seguir para a aula seguinte, já resolva ali 20, 30 questões, tá? Porque você vai ver como aquele assunto é cobrado. Então, às vezes, uma coisa que você achava que era importante, que você pôs ali no seu resumo, Nossa, isso aqui é importante. Não aparece nenhuma questão, nem vai aparecer. E, às vezes, um ponto que você olhou, Ah, isso aqui não serve para nada, né? E nem escreve em lugar nenhum, nem marca, nem nada. É o que você olha lá nas questões, depois tem 10 questões sobre aquilo. Então, as questões vão te ajudar a direcionar o seu estudo para o que realmente importa. Então, vão te mostrar como aquilo é cobrado, o que é mais cobrado, o perfil de cada banca, né? Então, quando a sua banca for definida também, você tem que dar uma atenção maior às questões da sua banca. As questões também vão te forçar a fazer uma recuperação ativa daquelas informações que você estudou. E isso ajuda muito também na retenção das informações. E, principalmente, em disciplinas exatas, por exemplo, as questões são essenciais para você ver se realmente você fixou aquele passo a passo todo na sua cabeça. E se na prova você vai chegar lá e vai conseguir resolver. Então, questões, gente, pelo amor de Deus, desde o início, tá? Faz essas 20 a 30 antes de seguir em frente e conforme você for fazer revisões dos assuntos, resolva mais questões também. Questões vão te acompanhar do início ao fim da preparação. E o número 5, maratona de videoaula. Já até coloquei ali no início. Gente, eu sei que videoaula é muito mais legal, é muito mais dinâmico, né? Parece um filme ali, às vezes é mais fácil de assistir porque você fica ali de boa e o professor vai fazendo todo o trabalho. Mas, infelizmente, maratonar videoaula, ficar o dia inteiro ali assistindo videoaula, ou ficar assistindo videoaulas como se fossem filmes, né? Sem realmente aprender muito com aquilo, só com aquela ilusão, não é uma boa estratégia, tá? A gente precisa de um estudo mais ativo. O estudo por videoaula tende a ser um pouco mais passivo, tá? A gente precisa de um estudo mais ativo. A gente precisa produzir um bom material de revisão e não ficar transcrevendo também o que o professor fala, porque isso vai gastar também muito tempo. E a gente precisa também de um material mais direto. E, querendo ou não, o estudo por PDF, o estudo por um livro direcionado para concurso, ele é bem mais eficiente, tá? O estudo pelo texto é mais rápido. Então, você usar as videoaulas de forma estratégica vai ser bem melhor do que você maratonar todas as 50 mil aulas que você tem que ver no seu cursinho. Então, prioriza o material escrito, aí, onde você tiver dificuldade, às vezes, numa disciplina inteira. Nossa, disciplina, realmente, eu não tô entendendo nada. Aí, você vai pra videoaula naquela disciplina, ok? Ou, às vezes, assuntos específicos dentro de uma disciplina que tá indo bem, você pega e assiste videoaula naquilo também. Agora, eu ficar o dia inteiro lá, né, apoiado, como é pra cima, assistindo videoaula, não é bacana. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou colocar aqui pra vocês, sobre a melhor forma de você estudar por videoaula, como conseguir absorver ao máximo daquele conteúdo, tá? Acho que vai ajudar. Erro número 6, ficar estudando a mesma disciplina, o mesmo assunto por várias horas. Tipo, ah, hoje é o dia do direito condicional, ah, hoje é o dia da contabilidade, é pra aí, velho. Gente, não faça isso. O cérebro descansa muito rápido, ele fica entediado, ele para de prestar atenção, e ele para de absorver. Pior do que isso, quando você fica muitas horas no mesmo assunto, você vai cobrir uma grande quantidade de conteúdo, sim, ó, rendi que é uma beleza, ótimo. E vai até parecer mais fácil. Mas sabe por quê? Porque você tá usando apenas a sua memória de curto prazo. Quando você tá na quarta hora, e você tá estudando, resolvendo questões, às vezes, sobre um tema que você viu ali na primeira hora, você ainda tá na sua memória de curto prazo. E aí, tá mais ou menos fácil, não? Tô resolvendo fácil aqui e tal, tô avançando. Aquilo tá sendo pouquíssimo consolidado na sua memória de longo prazo. Quando você fraciona os estudos, divide. Então, vou estudar uma hora hoje dessa disciplina, uma hora amanhã, uma hora depois de amanhã, e assim, vai. O que que acontece? Quando você estiver no quarto dia, estudando o que você viu no primeiro dia, vai ser difícil de lembrar, você vai ser forçado a usar a sua memória de longo prazo, pra lembrar o que você estudou naquele dia, e isso, sim, vai começar a consolidar aquele conteúdo na sua cabeça. Entende a diferença de você ficar só na memória de curto prazo, pra você fracionar os estudos e ser forçado a usar a memória de longo prazo? Você vai se sentir pior, você vai achar, ó, ficou mais difícil, fluiu menos, avancei pouco, por aí vai, mas o resultado no final é bem melhor, porque você vai ter aquele conhecimento pra você no dia da prova. Fora que no próprio dia de estudo, quando você divide em sessões, então, uma hora de uma disciplina, uma hora da outra, uma hora da outra, uma hora da outra, e por aí vai, o seu próprio, aquele dia de estudos em si, vai ser melhor, vai ser mais gostoso, você vai se concentrar melhor, você vai se cansar menos, você vai até conseguir estudar mais horas, justamente por essa dinâmica que você colocar ali na sua rotina, tá bom? Erro número 7, é o concurseiro que quer fazer resumo de tudo na primeira leitura, então, o cara nem, nunca nem viu, então, vamos supor, começou uma disciplina não, direito tributário, nem sei do que se trata, aí ele vai lendo até a apresentação do professor, ele já tá fazendo resumo ali da apresentação do professor, tô brincando, mas o que acontece, gente, no seu primeiro contato com o assunto, você não tem maturidade nenhuma nele, você não sabe, você não sabe, você não sabe o todo, você não sabe onde cada ponto tá se encaixando, você não sabe a intenção do professor, ao estar introduzindo determinado assunto, você não sabe o que que cai, o que que não cai, lembra que eu falei que às vezes o que você acha importante, na verdade não é, e o que você acha que não é, na verdade é, porque o filtro real, o que realmente importa é o que a banca acha que é importante, e no seu resumo não tem que estar o que você considera mais importante daquela aula, tem que estar o que a banca considera mais importante, e isso você vai descobrir só quando você tiver terminado aquela aula, resolvido várias questões, então, se você for fazer seus resumos, faça com estratégia, então, leu a aula toda, estudou a aula toda, fez suas marcações, resolveu 20 a 30 questões, pode seguir em frente, aí, nesse momento, se você quiser também, você já pode fazer o seu resumo, voltando ali nas marcações, você já vai estar mais bem direcionado, uma coisa assim, para facilitar, para você não ter que ler, resolver questões, fazer resumo, e só depois seguir em frente, o que eu mais recomendo é, leia, faça as questões, siga em frente, quando você for posteriormente, revisar aquela aula, aí sim você faz os seus resumos, tá, você usa isso como forma de revisão também, tá, e aí nada de fazer aquele resumo, é, transcrevendo, sabe, parece que a pessoa está possuída, vai olhando, vai fazendo assim, sem nem raciocinar sobre aquilo, não, você vai ler o que você marcou, pensa no que está, né, no que foi dito, tenta até às vezes reformular aquilo de uma outra forma, tenta às vezes também esquematizar aquela informação, ao invés de só transcrever em texto corrido, né, vamos estudar de forma mais ativa aí, né gente, pelo amor de Deus. Erro número oito, que eu vejo muitos concurseiros cometendo também, não estudar tal da lei seca, se cai alguma disciplina jurídica no seu concurso, seja legislação específica, seja qualquer um dos direitos, gente, é muito importante que você estude a lei seca, que você leia a lei seca, então, pega lá no site do Planalto, da Assembleia, da Câmara, onde quer que seja, a sua lei, né, que cai na sua prova, e estude aquele texto. Muitas vezes a banca cobra exatamente a literatédia, exatamente como está ali, vai aparecer na sua prova, só que a banca vai fazer uma pegadinha ali. Então, onde tiver um não, um salvo, um exclusivo, um apenas, um obrigatório, um facultativo, essas palavrinhas assim, ela vai mudar, ela vai fazer um outro esquema ali, que vai tornar aquela assertiva errada, ou vai manter como está, e ela vai estar certa. Então, se você tiver já de antemão estudado exatamente aquele texto, concorda que você vai ter uma super vantagem, quando você chegar na prova? Às vezes você nem sabe bem aquela questão, mas ela soa estranho. Por quê? Porque você já leu antes, tá? Então, coloque a lei seca nos seus estudos. Eu também não gostava não, tá, gente? Eu sou engenheiro, eu sofro com isso. Mas eu entendi que é importante, era necessário, e coloquei. Erro número 9, aí na reta final, a pessoa continuar ali fazendo resumo de tudo. Gente, reta final, pós-edital, é corrida contra o tempo. Cada segundo, não importa, cada segundo vai definir se você vai estar ali na lista de aprovados ou não. E aí, querendo ou não, resumo, é uma atividade que toma muito tempo, muito tempo. Gente, eu sei, eu fiz, sei lá, mais de 1.600 mapas mentais, eu sei o tanto que demora. E pós-edital não é hora de ficar demorando isso. Então, por exemplo, os mapas da lua, até hoje, eu que já sou treinadíssima, se eu for fazer um novo mapa, eu vou levar ali uma hora, uma hora e meia, dependendo do assunto, para fazer um único mapa de um único tópico. Não dá. No pós-edital a gente tem que revisar, a gente tem que ver disciplina nova, a gente tem que avançar nas disciplinas que a gente ainda não viu, a gente tem que resolver muitas questões, a gente tem que fazer simulado, pensar na estratégia de prova, a gente tem, sabe, não dá tempo de fazer resumo. Então, pós-edital não é hora de fazer resumo, tá? Pode te custar a aprovação, porque você vai ficar muito tempo numa mesma coisa. E o erro número 10, já chegando agora, então, no dia da prova, é não ter uma estratégia de prova. A pessoa cai de paraquedas lá no dia da prova, achando que é só ir no fluxo, né? Vou aqui no fluxo, ou vou fazendo em ordem, vou fazendo as disciplinas que eu mais gosto, ou vou ficar ali agarrando 15 minutos numa única questão de raciocínio lógico, por aí vai. Gente, estratégia de prova faz toda a diferença também no resultado final, tá? Eu tenho um vídeo sobre estratégia de prova, vou colocar aqui, mas, gente, sério, saiba quando você tem que pular uma questão, quando que você tem que resolver a ordem das disciplinas que você vai encarar ali, se você vai fazer a redação antes, se você vai fazer a redação depois, e por aí vai. É importantíssimo que você tenha essa noção do que você está fazendo no dia da prova. Eu já vi muita gente perder a aprovação por tempo de prova, tá? Então, se for possível, resolva um simulado, veja, aí faz o simulado direito, né, gente? Faz o simulado marcando o tempo direitinho, fazendo todas as questões, deixando o tempo para o gabarito, para ver se realmente aquela estratégia está bacana, tá? Então, olha, gente, esses foram os 10 principais erros que eu vejo, assim, os concurseiros cometendo. Se você tiver alguma sugestão de outro erro, também, deixa aqui nos comentários que eu quero ver, às vezes alguma coisa que você fez, ou você viu outra pessoa fazendo, né? Não precisa falar quem foi o coleguinha, né? Mas, enfim, eu acho legal a gente ver isso, porque é ótimo a gente aprender com os nossos próprios erros, e também com os erros de outras pessoas, né? Isso vai te ajudar a sair na frente, tá bom? Se você gostou do vídeo, então, deixa seu like, aproveita e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos também, tá bom, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!